Música Adoção, para a sociedade um ato de amor e para o direito brasileiro um ato jurídico a partir do qual uma criança ou adolescente não gerado biologicamente pelo adotante se torna filho. Atualmente das quase 7 mil crianças aptas para adoção, 17,19% são negras, 48,51% pardas, 33,68% brancas, 0,27% amarelas e 0,36% são indígenas. A Fabiana tem dois filhos adotivos. Ela faz parte de um projeto que quer orientar melhor os profissionais que integram os núcleos preparatórios para adoção. O resultado está aqui, neste livro, entregue à Corregedora Nacional de Justiça, ministra Nancy Andrigui. Ter este apoio e ter essa visão aberta e esse espaço que ela nos dá é importantíssimo. Vai ser de grande valia para as nossas crianças que estão abrigadas e que elas muitas vezes não têm a voz e ela faz a voz dessas crianças. Para nós é muito importante. Além do livro, foram elaboradas videoaulas. A ideia da ONG Aconchego é incluir o material no site do Conselho Nacional de Justiça, para que qualquer pessoa tenha acesso a ele. Então, muitas vezes, esses pretendentes chegavam lá querendo um bebê recém-nascido e acabavam adotando crianças maiores, crianças com condição de saúde. Então, essa preparação para adoção está longe de querer dizer como você deve tratar seu filho. Não, mas para mostrar a adoção como ela é e quais são os desafios. Então, ele vai preparar, vai amadurecer esse pretendente e com certeza ele vai refletir sobre o seu perfil e quem sabe também mudar.